Expectativa, coração em festa, ainda que apertadinho devido ao momento familiar da família Monteiro, mas acreditando com fé, com esperança, hoje aqui na posse do governador, amanhã nós temos outra posse, à disposição de toda essa população, de quase 1.100 eleitores que votaram em mim, para a deputada estadual Gisele Monteiro, o meu pai, deputado federal Roberto Monteiro, nós estamos à disposição e alegre de estar na casa.